Será que a gente consegue fechar os 3K aí dessa semana? 1.800 na obesada 736 na 9 27 birubiro na Mama Drive Hoje é domingão, tropa Dia 7 de abril, são 4 horas da tarde Ligando os aplicativos aí, minha tropa Como que vamos, né? O que a gente arruma hoje aí, domingão, né? Amanhã de manhã cedo, 4 da manhã Eu tenho um particular, então hoje eu quero trabalhar só até meia-noite Então 4 horas da tarde, vamos ver quanto que a gente Consegue fazer até meia-noite Será que a gente consegue fechar os nossos 3K? Enfim, independente de conseguir ou não A gente vai sair pra pista aí Porque hoje eu vou dar a dica master Pra você fazer dinheiro Nos domingos e nas quartas-feiras Quintas-feiras às vezes E terça-feira também Se liga nesse vídeo, fica até o final Que eu vou dar a dica máxima Pra você faturar alto nos aplicativos Principalmente a de domingo Sábado também E esses outros dias da semana também Fica ligado Mas antes de tudo Se você não me conhece Meu nome é Júlio André Miguel Eu sou conhecido como Miguelzinho da NineNine Eu sou motorista de aplicativo aqui na cidade Maravilhosa Se inscreve, curte, compartilha Ative o sininho Se entra olhando no like Tô aqui sim dando aquela moral De cria Pra você aumentar os seus faturamentos aí Dentro do aplicativo Vamos que vamos De uma forma reta Simples E transparente Papo reto Sem curva Aqui o NineNine Faz de papel Aqui a tropa do Cata Dinheiro Beleza rapaziada? Então vamos que vamos Atrás do que é nosso Fuguete não dá ré Sem luta Na vitória Tocar nossa primeira corrida Eu trago aí Eu mostro pra vocês Chama Adesivo novo hein Quem quiser ó Quem me viu na rua Me viu na rua Pode pegar adesivo tá Me chama Viu esse carro aí ó Bonitão aí na rua aí ó Pode me parar Pra pegar adesivo Tem a nossa corridinha né rapaziadinha Saindo de casa agora né 42 reais lá pro Rio Miguel Essa corrida tá pagando muito mal Miguel Você é maluco Fazer essas corridas Rapaziada Eu tô em São Gonçalo E a 99 em área emergente Uber também né Tava os dois pagando mal Na 99 tô pagando pior ainda 38 reais Porque não deu tempo Pra me implantar Pro mesmo local né Enfim Não tem pra onde correr O que que a gente faz? Pega essa corrida Pra jogar pro pagode E chega lá E começa a brincadeira E aproveita os horários de dinâmico né É A dica que eu vou dar pra vocês Faz parte dessa estratégia aí ó Eu tenho que pegar essa corrida ruim Pra fazer O que eu vou falar pra vocês aí Que é uma dica aí Que vocês vão agarrar Com esse dente Só pra quem quer de ganhar dinheiro Só pra quem tá na busca de evolução Quem não tá Não vai concordar Ou vai falar Eu não faço isso Porque de É sagrado Tá Então Esse vídeo aqui É só pra quem tá na busca Vamos pegar lá Nosso passageiro Que ele já tá mandando mensagem aqui Vambora Aí rapaziada Corridinha foi aqui pro Vivo Rio ó Já tem mó galerão Ai Fila tá indo até lá atrás ó Né Hoje tem evento aqui Enfim Rapaziada Uma curiosidade que eu tinha Tá Referente ao radar Vou encostar aqui Vou mostrar pra vocês É Que na 99 Quando você pega a corrida no radar Tá Você liga o aplicativo Bota destino Ó Vou ligar aqui Pay Você bota destino Vem no radar E pega a corrida no radar A sua cartinha Ela não come Entendeu Você não perde a cartinha Na Uber não Tá Aqui ó Só tô com um Destino disponível Então É Se você pegar a corrida no radar Sim Vai comer o seu destino Diferente da 99 Beleza Vivo eu ao palco Atrás de meu SDU Enfim Aqui é o Mano Museu de Arte Moderna Enfim Vamos ali pro centro do Rio Perto da feira Pra ver se a gente pega alguma coisa Vambora Ó Me encontrar na rua Quizer adesivo Tô aqui com o Jackson Aí Jackson O seguidor aí Me parou na rua Quizer adesivozinho ó Pode parar Me encontrar Viu aquele carro ali Bonitão ali ó Aquele argusão ali ó Quizer adesivo aí Do 99 Pode pegar hein Valeu Jack Chama Tchau Satisfação Ó Viu na rua aí Pode parar pra pegar Adesivo Não tem desenrolado Eu sou gente da gente Não tem carro Todo mundo igual Ninguém é melhor Tem pior Do que ninguém Pega essa visão É isso aí tropinha Depois de encontrar Um amigo aqui né Trocar aquela resenha Com o inscrito Seguidor Me parou na rua Tropa Pra pegar adesivo Tá Pode parar o 99 Não tem desenrolado Pode parar Tranquilo De boa Sem estresse né Aterro do Flamengo Agora Tá fechado Então vamos ali Pra perto da feira Se posicionar Pra pegar alguma coisinha Vambora Vambora que tá bonito Aterro do Flamengo Ao palco Agora é centro do Rio Aqui a minha direita É OAB Ó OAB Prédio da OAB Tá Justiça não sei o que Ali na frente Aqui é um pontinho bom Pra esperar a corrida Tá Na Uber Na 99 E ainda tu fica na fila Mas ali ó Vou dar um pontinho Estratégico Tá Ó Hoje eu tô bonzinho Hoje o papai 99 Tá bonzinho hein Vou dar um pontinho Estratégico pra vocês Ó Pegou aqui A esquerda aqui ó Avenida Franklin Roosevelt Ó Tá vendo essa banca de jornal Aqui Então Cola do lado dela Mas tem que ser aqui ó Ó Ó Tem que ser aqui ó Ó Ó Tem que ser aqui ó Ó Aqui Coisa linda Vambora papai Chama É Eu parei na feira Mano Passageiro Pô Pensei que a rua Tava fechada Enfim A feira Tá comendo solta Caraca Bateu um barra Mano Ai Bateu um barrinha Quarenta Não Trinta Tá caindo 41 Não Tá horrível Tô fora É tropinha Bateu um São Gonçalo E eu não resisti né Enfim Área de risco Não é legal Mas Pagando bem Que mal tem Quarenta e sete minutinhos Trinta e três KM Sessenta Marés né Vambora E aqui Tô com o app ligado Vamos ver se o algoritmo Me manda de volta né Tamo aí com cento e vinte Até agora né Vamos ver se o algoritmo Me manda de volta Tá um dinamiquinho Aqui na área da Aqui a área de risco Não vou pra cá não Aqui na área do Centro de São Gonçalo De repente chama alguma coisa né Torcer pra esse algoritmo Me mandar de volta Sem eu gastar Nossa última carta Porque amanhã Quatro da manhã Eu tenho particular né E eu não quero chegar tarde hoje Torcendo aí De repente também bate Uma na nove e nove Nesse dinâmico Vamos ver Vamos ver Um trinta e três Baldeador Tô fora Vambora Bateu o catete Quatro ponto cinquenta e quatro A nota Vambora Silveira Martins Entrou né tropinha Acabei de chegar aqui Na área do catete né Desembarquei o passageiro E o motivo A chave A dica desse vídeo Pra você ganhar dinheiro É a seguinte Pega a visão Futebol Rapaziada O futebol Verdadeiramente Ele esquenta a economia Vou falar o porquê O carioca O carioca Ele gosta de futebol Ele gosta do Flamengo Ele gosta do Fluminense Do Botafogo E do Vasco A maior torcida É a torcida rubro-negra Do Flamengo Então quando o Flamengo Joga Rapaziada Esqueça tudo E hoje É final no Maracanã Acabei de desembarcar o passageiro Aqui no catete Tô indo pra lá Vou até desligar o meu app aqui Tô indo pra lá Porque eu sei que lá A gente pega uma pancada Estourada Vai abrir dinâmico Por quê? Por dois motivos Muita gente Muita gente na rua Em barzinho Resenha E tal Igreja Dia de domingo E outra Porque tem muito motorista Que é flamenguista Rapaziada E tem motorista Que bate no peito E fala Não Eu não deixo de ver O meu Flamengo Pra ver jogo Ainda mais final de campeonato Então A gente tem que aproveitar Quando tem menos motorista Na rua Pra aproveitar Essa A demanda Né rapaziada Então Essa é a dicasinha Master Dica master Pra você Tá tropa Pega a visão O futebol Ele esquenta a economia As pessoas dizem Que quando tem jogo Do Flamengo O PIB da cidade aumenta Então né O que que quer dizer isso O dinheiro Ele circula mais Dentro da cidade Então se tu é um camarada Que tu pensa Pô Mesmo tu é flamenguista Eu sou botafoguense Botafogo faz mal a ninguém Torcida pequenininha Mas eu sou fogão Respeito o glorioso E todo botafoguense É gente boa Respeito o fogão Chama Entendeu Então se tu é um cara Pô Tu é flamenguista Tu tem a cabeça fechada Não Jogo do Flamengo Eu paro tudo Larga de ser otário Pangaré Vai ganhar dinheiro Tá todo mundo Em casa Vendo futebol Ou nos barzinhos Ou no Maracanã E você tá deixando de ganhar o papel Pra ver jogo do Flamengo A não ser que tu esteja Tu gosta mesmo Tu bate no espelho Agora se tu tá precisando de dinheiro Irmão Se tu tá passando o reflexo Reclamando que o aplicativo é ruim Que não presta Que não sei o que Experimenta trabalhar no dia do jogo do Flamengo Pra você ver como é que pinga a corrida Pra tudo quanto é lado Vocês viram Acabei de ir Voltar Ir de novo Pra cima e pra baixo Rápido Fácil A gente tá fazendo dinheiro Então Abre a sua mente Abre a sua cabeça Dia de jogo De futebol Tá O ano inteiro Ó Final de Carioca Brasileirão Libertadores E não é só o Flamengo não Todos os jogos Botafogo Tem jogo lá no Engenhão Pô Lota o estádio, né Esse Botafogo O jogo agora Botafogo Perdeu de 3x1 Saí de lá com o maior pancadão No Comfort Pra Niterói, né Corrida de 90 contas 80 contas Coisa linda Eu vou ficar perdendo meu tempo Vendo futebol Os caras lá milionários Fazendo papel E eu precisando de dinheiro E o Tupangaré Ei, vou ver o jogo Ei, vou ver o futebol Pô Vamos ganhar dinheiro, pô Com 99 Que pique é esse Vamos fazer o papel Catar as notas Tô aqui na área do Flamengo Vou esticar lá pro Maracanã Torcer pro Dinâmico abrir, hein Posicionadinho Mengão campeão Manda boa pra mim, mamacita Manda boa pra mim, mamacita 100 reais de Dinâmico Mengão campeão, hein Cadê a boa? Cadê a boa? Não 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 Vem em mim Vem em mim que eu tô facinho Vem em mim que eu tô facinho Hoje eu tô facinho Hoje Pacote? Não Pô, só pacote? Não Que mané pacote, cara Quero lá saber de pacote Opa Não Quero lá saber de pacote, pô Quero lá saber de pacote, não Vem mamacita Não Não Vamos ligar a mamadrive Opa Não Rocha Miranda, não Vamos ligar a mamadrive Aqui chamar braba Primeiro eu vou, hein Jacarapaguá 43 no Comfort Não Não Bora, hein A braba que chamar Primeiro eu vou, hein Mamacita Opa Opa 75 75 Não Eu adoro esse Flamengo Sou Mengão, pô Vai Mengão Dá boa, Mengão Várias paradas Não Dá boa, Mengão Dá boa, Mengão Mengão campeão Dá boa, Mengão Não Opa Barra da Tijuca Pelo Alto Não Quero um recreio Não Prioridade Não Aí, ó Aí Aí, ó Calica Vambora, tropa O que que eu falei pra vocês, pô O que que eu falei pra vocês É o Mengão, pô É o Mengão O Mengão Bateu a braba, pô Chama O que que eu falei, pô Cola com o Nine-Nine, pô Vambora Mengão Mengô Mengô É Mengão, pô Calma, Pedro Calma, Pedro Calma, Pedro Quando o Flamengo joga é diferente Quando o Flamengo joga é diferente, pô Os Flamenguistas tão tudo em casa agora Doidão Comemorando E eu tô comemorando Levando eles pra casa também, pô É isso É isso É isso Mengão, pô Vambora Chama Pô, aí Deixei o gringo aqui no hotel, ó Hotel Windsor Windsor Muchas gracias Arriba Peguei o chileno O chileno Esse nega é fixo a chinelo Ainda alterou o destino 75 birubiro Tô gostando, não De trabalhar em Narube E Narube Pega muito o gringo Uhul E chama Não, não, não Carona não, pô Carona não Na barra Nove da noite Não, não Não necessito Não necessito De fazer Rúber E noventa e nove Carona Joiquero dinâmico Dinâmico Corridas longas Nem pagando bem Que isso Varão 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 gringudo Que isso Vambora Vamo que vamo Dando a volta aqui Quero corrida boa Quero corrida Joiquero Corridas Pagando Não bem Bem Vambora Vambora Lapitia Vambora pra Lapa Saindo aqui da Baritia Já apontei destinão Lapa Niquites Vambora Pegar esse passageiro aí Barra Shopping Aí nove horas da noite Sempre fecha o Barra Shopping É o horário de domingo Aí Rio das Trevas Rio das Trevas Não Tava com a Nainy ligada aqui Se tocasse alguma coisa boa Iria Mas Na Ubezada Bateu primeiro Vamo nois Vamo nois Arriba Arriba Bora tropinha Onde eu tô? Praça do Gradim São Gonçalo É Peguei essa corridinha aí Que tá na sua tela Vim lá da Barra Parei ali na Lapa E já bateu essa daí Pra Aqui pra São Gonçalo Né Enfim E Já bateu um Itaipu Aqui tropa No prioridade Dinâmico Aí Coisa linda Fala minha tropinha Terminando aí Mais um dia de trabalho Já vou adiantar Que eu rodei bastante Mas aqueles piques KM não paga boleto Né Foi uma economia Bem legal hoje aí Que ele parara né Tá um dinâmico aqui Insano aqui Pé de casa Mas Quem viu meus stories Lá do Instagram Tá tocando aí Só três fantasmas Aqui rapaziada Mas vou encerrar aqui Tá rolando um show Do belo aqui né Enfim 25 mais Mas só tá tocando Corrida Pra área de risco Então Eu moro em área de risco São Gonçalo Tô aqui dentro do meu barraco Tô aqui dentro do meu barraco E tá tocando muito R$ 3,89 Que eu paguei R$ 3,89 E aí nossa vida Nossa vida ficou bem mais fácil Eu vivi a faculdade da 99 Tô trazendo tudo pra Uber Claro que tem que melhorar Claro que tem que melhorar ainda né Falta a gente pegar De manhãzinha ainda Principalmente questão de aeroporto E tal Taxa Essas paradas Mas é outro nível É outro aplicativo Graças a Deus Está fluindo E outra coisa Veio na hora certa né A vitória aí nasceu Então é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou do vídeo Dá o likezinho Não custa nada Beleza rapaziada Tamo junto Arrasta pra cima Foguete não Da ré Sem luta Não é vitória Chama E aí